Tem forminha de gelo aí na sua casa e água oxigenada? Então se liga nessa dica aqui que você vai se surpreender, ela é ótima para limpeza. Pessoal, a gente vai precisar do seguinte, tá? A gente vai usar aqui 100ml de água e agora eu vou colocar também a mesma quantidade de vinagre de álcool. Vou colocar aqui 100ml. Essa receita aqui, ela ajuda muito. 100ml, também vou colocar aqui, ó. Agora eu vou precisar de amido. Vou colocar aqui 3 colheres de sopa de amido nessa mistura. 1, 2, 3. Já vou dar uma misturada aqui para dissolver. O amido, ele é muito chato, muito ruim de dissolver. Aí você espera ele dissolver completamente para colocar o próximo ingrediente. Ele vai grudando no fundo, né? O amido, ele é bem... Assim que ele desgrudar e dissolver por toda essa solução, a gente vai adicionar o próximo ingrediente. Pronto. Agora a gente vai colocar água oxigenada. Vou colocar meio vidro desse. Esse tem 100ml, então vou colocar aqui 50ml. Vou colocar aqui aos poucos. E você vai misturando, né? Isso aqui está muito concentrado. Então, se você quiser, você ainda dá para botar mais um pouco de água. Porque isso aqui dá para diluir ainda mais. Aqui já está bem, ó. Bem dissolvido. E agora a gente vai colocar na forminha. Então, pega aí uma forminha de gelo, certo? Essa aqui é de silicone. E como ela é muito difícil, depois de... Quando você preenche ela de transportar para a geladeira, eu já vou usar aqui a tampa como base aqui para transportar ela. E vou pegar a nossa mistura que a gente fez e vou preencher essas forminhas. Essa mistura, ela está muito concentrada. Você pode colocar mais água. Que inclusive eu acho que eu vou fazer isso agora para dar mais cubinhos de gelo. Ó, vou adicionar aqui, ó. Mais 150ml de água. Já o suficiente. E vou misturar mais um pouco. Ou seja, a primeira eu separei 100ml. Agora eu botei mais 150ml. Então, deu 250ml de água aqui. E agora eu vou preencher a nossa forminha de gelo. Essa forminha dá para render bastante. Então, você vai preenchendo aqui, ó. Agora é o seguinte, ó. Nossa forminha está aqui. E para facilitar o transporte, eu botei aqui na base, como eu já falei. Agora a gente vai cobrir. Vou pegar aí um saco aqui, ó. Desses que a gente encontra no supermercado. Na parte de frutas e verduras. E vou embrulhar. Pode ser qualquer saco, viu gente? Estou botando aqui isso como exemplo. Mas aí você vai usar outro da sua preferência. Com muito cuidado, ó. Essa parte aqui, ela é bem... E aqui, ó. Com cuidado, eu vou embrulhando aqui, ó. Porque o que acontece, né? Com o gelador, a gente tem que ter cuidado. Porque senão, infecta os outros alimentos, né? Então, aqui, ó. Dá um nozinho aqui, bem leve. Só para... Não precisa apertar muito. Um nó simples. E agora, vamos levar no congelador por algumas horas. Pessoal, é o seguinte. Está pronto aqui. Passou algumas horas. Já formou aqui os cubos. Vamos lá. Para que serve isso aqui, ó? Isso aqui, ó. Ele é muito, muito bom para desencardir pano de prato. Sabe aquele pano de prato que está muito encardido, muito sujo, com dificuldade... Muito difícil de remover a sujeira? Então, ele serve para isso. Você vai colocar um pano de prato de molho. E vai colocar uns dois ou três cubinhos desse aqui. Na verdade, um já funciona. Vai botar ele de molho na bacia. E depois, quando for lavar, você vai ver que ele já vai remover quase 90% aí de toda a sujeira. Você pode remover também. Você pode usar para limpar pano de chão. Ele é muito potente, tá? E ele é tão potente que, às vezes, eu uso ele para limpar o banheiro. Então, chega de noite aí, um dia antes de lavar o banheiro. Coloca um ou dois cubinhos desse no vaso sanitário. Você vai ver que, no outro dia de manhã, ele já vai ter... Como ele é antibactericida, ele vai fazer a maior parte da limpeza. E aí, no dia, é só você fazer o trabalho final aí de terminar de lavar o vaso. Porque a parte em si de limpeza, ele já vai fazer. E aí, você remove aqui, ó. Tira todos esses quadradinhos. Coloca num potinho. Deixa num congelador aí. Sempre que você precisar, você vai usar um ou dois dele. Ele vai facilitar bastante a sua limpeza. Agora, eu vou usar o próprio saco, ó. Que a gente usou para proteger. E eu vou desenformar os cubinhos aqui. Para devolver para a geladeira. Você não precisa ocupar essas forminhas de gelo. Então, aqui, ó. Como o gelo já foi formado, é bem simples. Agora, desenformar tudo isso aqui, ó. Pode botar numa vasilha também, não tem problema. A ideia aqui é facilitar o máximo. Então, fica bem... Fechou aqui, botou na geladeira de volta. E vai pegando a medida que precisa. Gostou da dica? Comenta aqui embaixo se você já conhecia. Se ainda não é inscrito, não esquece de se inscrever. E te vejo no próximo vídeo. Valeu, gente. Até mais.